Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica de Treinamento da 8ª Igreja Presbiteriana de BH. Você está aí nos acompanhando nesse tema Jesus, o homem que mudou a história da humanidade, um tema muito rico em cima do Evangelho de Mateus. E antes de seguirmos, eu quero te desafiar. Você se inscrever no canal, você ligar lá as notificações para receber os outros materiais que temos produzido aí nessa época, que está todo mundo aí online, não é não? E à medida da aula, você pode também deixar um comentário. Eu quero te desafiar nisso também, você escrever alguma coisa, alguma coisa que te chamou atenção, alguma dúvida talvez que você quer colocar. E de tempos em tempos vamos estar olhando nas aulas anteriores também e respondendo as dúvidas nessa caminhada, ok? Um grande abraço, bom proveito e depois não se esqueça de compartilhar com outras pessoas. esse material tão rico. Um abraço, Deus abençoe. Damos então continuidade à nossa caminhada aqui nas parábolas de Jesus. Nessa segunda parte, a primeira parte, nós trabalhamos essa questão do contexto das parábolas, o porquê Jesus ensinava por parábolas. Analisamos algumas parábolas, especialmente no livro de Mateus. E hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas armadilhas, algumas dificuldades que muitas vezes a gente pode encontrar no estudo das parábolas, na interpretação delas. E na parte final, nós vamos trabalhar um bloco onde Jesus conta uma parábola. E nessa parábola, se a gente não tomar cuidado, especialmente com um termo, a gente acaba interpretando essa parábola de uma forma diferente do que realmente Jesus queria ensinar. Então a gente vê como é que um pequeno termo pode às vezes dar um pequeno desvio e a gente não extrair da parábola tudo aquilo que ela tem para nos oferecer. Ok? Então vamos lá, vamos mergulhar aí nesse ensino. Bom, vamos entender um pouquinho como é que as parábolas funcionam. Porque se a gente achar que a parábola é só uma história que traz a ilustração de alguma coisa, isso aí muitas ilustrações, muitas histórias são usadas quando a gente quer chegar a um ponto, mas nem sempre a gente pode classificar essas histórias como parábolas. As parábolas, elas são usadas de uma variedade de formas e em uma variedade de culturas. Não eram só os judeus que contavam parábolas, a gente vê isso de uma forma rica em diversas culturas. Ela é praticamente universal. Ela traz em si uma linguagem que a gente chama de linguagem gráfica. O que é isso? Ela é desenhada, ela é cheia de figuras, cheia de ilustrações, cheia de detalhes que enriquecem essa história e cada detalhe tem geralmente um significado. Não é sempre assim em termos de cada detalhe, nos mínimos detalhes, mas quando a gente olha, geralmente não é só um pedaço, não é só um personagem, cada personagem tem um papel e cada ação tem um fundo ali de ensino. Então isso característica muito uma parábola. Não está simplesmente contando a história de alguém, a história de um personagem, a história de um fato. De modo geral, o que a gente vê é que essas parábolas têm um final surpreendente. Quando chega no final da parábola, todo mundo para e diz assim, Nó! Eu não imaginava isso. Eu não esperava por esse final. Isso aí é típico de parábolas, especialmente as parábolas que Jesus contava. E a gente precisa entender qual é o contexto que essa parábola está sendo contada. Pode ter uma diferença muito grande entre uma parábola e outra. Então quem está contando a parábola? Se está vindo de uma pessoa de uma posição inferior, a parábola tem que ser lida de uma forma. Se está vindo de uma posição superior, alguém que é o senhor da situação, essa parábola vai ser entendida de uma forma diferente. E aí a gente vai conseguir extrair realmente dessa parábola tudo o que nós podemos e precisamos extrair. Os rabinos, eles costumavam também contar parábolas. Não era nada novo no ensino lá para os judeus. Só que, quando a gente olha na literatura rabínica, especialmente da época de Jesus, a gente vê que sim, elas tinham suas ilustrações, mas careciam um pouco da questão do elemento surpresa que Jesus usou tanto. Não é à toa que os discípulos, quando Jesus começa a contar as parábolas, eles falam assim, mas Jesus, por que você conta parábolas? Jesus explica para a gente as parábolas. Todo mundo ficava atônito com as parábolas de Jesus, porque elas não eram fáceis de entender num primeiro momento. Elas precisavam de um tempo de reflexão e, às vezes, do próprio Jesus para ajudar isso. Já as parábolas rabínicas, não. Elas eram histórias que vão dar um suporte para a tradição moral dos rabinos. Ou seja, elas ilustravam questões morais. Ponto final. E essa era a grande diferença quando a gente vai para as parábolas de Jesus. Ele ia muito além e eram muito mais profundas do que, costumariamente, você vê nos escritos da época. Bom, para a gente definir e entender um pouquinho essa questão das parábolas bíblicas, as parábolas especialmente de Jesus, e aqui o foco do nosso curso Tais sobre Jesus, porque a gente vê parábolas no Antigo Testamento, e algumas parábolas que Jesus contou eram parábolas do Antigo Testamento. Parábolas, por exemplo, da vinha, onde é dado a umas pessoas tomar conta de uma vinha e elas não cuidam direito. Aquela parábola é uma parábola que está no Antigo Testamento e Jesus vai aplicar essa parábola para aquele contexto. Por isso que o contexto e o conhecimento bíblico é tão importante. Bom, o termo parábola está aí em grego, nessa língua, línguas estranhas, não é não? Então, parábola, essa é a forma de falar em grego, parábola. O termo é isso mesmo, nós herdamos, você pode olhar em inglês e outras línguas, é igual no português, herdamos isso do grego, o termo parábola. Só que o termo parábola, quando a gente vai olhar no Novo Testamento, e buscando também no Antigo Testamento, a gente vai perceber que não eram só histórias. A gente vai ver Jesus contando pequenos provérbios e são chamados de parábolas, está lá em Lucas 4, 23, depois você pode olhar com calma o texto lá. Em Mateus 13, a gente vê ele fazendo várias comparações, nós vimos isso na aula passada. Várias comparações, o reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo, às vezes em um tom de charada, o que é o tom de charada? Ele joga uma ideia e deixa as pessoas desconcertadas, o que ele está querendo dizer? Qual é a resposta certa para isso? Também é chamado de charada, e também de parábola, desculpe. E também as histórias longas e também curtas. A gente tem Lucas 13, Lucas 15, histórias curtinhas, que são chamadas de parábolas, e histórias longas, com personagens bem ricos, que também são chamadas de parábolas. Então a gente vê que há uma gama muito grande, e isso tem origem na própria cultura hebraica. A cultura hebraica, o termo usado na tradução do hebraico para o grego, para parábola, é um termo que é usado na língua hebraica para esse conjunto todo. Então, se para nós parábola é mais uma história ilustrativa, para o judeu é muito mais do que isso, é mais rico, e por causa disso a gente vê Jesus contando parábolas, e às vezes atribuindo parábolas a uma frase. Uma comparação curta, uma frase, uma, como diz o nosso pastor Jeremias, uma martelada, pronto. Jesus já chamava aquilo de parábola, e os evangelistas denominaram assim também. Bom, e só para a gente fechar essa parte das definições, para a gente lançar uma boa base sobre o nosso conhecimento sobre parábolas, eu vou trazer algumas definições aqui de alguns autores, e isso vai ser uma escadinha aí para a gente ir acrescentando, ou talvez um muro aí, pedra sobre pedra, para a gente entender. Um autor diz assim, a parábola é uma figura de linguagem que carrega uma comparação. É uma figura que a gente tem uma metáfora, alguma forma, que faz uma comparação com alguma coisa que a pessoa está querendo ensinar. Definição bem simples. Outro diz assim, que é uma história terrena com princípios morais e espirituais. Essa é a definição que a gente mais escuta, quando vai se explicar de uma forma simples o que é uma parábola. Mas a gente vê Jesus de uma forma, indo um pouco além disso. Quando Jesus conta parábolas, não são só histórias terrenas com princípios morais. Um outro autor diz assim, que parábola é uma história com dois níveis de significado, onde um espelho aponta para a realidade que se quer ressaltar. Então, é uma história que você tem níveis diferentes de realidade, de significado, e num primeiro momento parece uma coisa, mas quando você para, você consegue, numa análise, descer para um nível mais profundo desse significado da parábola. E eu queria ressaltar aqui, Charles Dodd, que é um escritor famoso, já falecido, e ele deixa, num estudo sobre parábolas, ele deixa a seguinte definição, que ela é bem parabólica, bem metafórica, mas muito interessante de se compreender. Ele diz assim, parábola é uma metáfora com elementos da vida, que prende o ouvinte por sua vivacidade e estranheza, deixando na mente dúvida o suficiente para provocá-la a uma reflexão ativa. Provocar a mente a uma reflexão ativa. Então é muito legal, é complexa, como uma parábola de Jesus, não é não? Então ela carrega elementos da vida de uma forma metafórica, ela prende o ouvinte com a vivacidade e estranheza. No primeiro momento, o ouvinte fala assim, o quê? O que essa pessoa está querendo dizer? O que Jesus está querendo dizer? E deixa dúvida, mas é uma dúvida que é suficiente para provocar a mente da pessoa a refletir. Então é muito legal essa definição e põe a gente para refletir também e pensar assim, eu acho que Jesus tinha muito mais para nos ensinar com as parábolas do que uma primeira leitura pode parecer. Bom, Jesus quando conta as parábolas, ele não vai contar de uma forma aleatória, só para entreter ou para exemplificar o ensino que ele estava dando para as multidões ou para os discípulos. Não. Jesus é meticuloso, Jesus é cuidadoso e ele vai usar tipos diferentes de parábolas com estratégias diferentes também para ensinar coisas diferentes em momentos diferentes. Jesus vai trabalhar as parábolas chamadas parábolas do reino. Elas são mais comuns em Mateus e Marcos. Na primeira aula sobre parábolas, anterior a essa, nós trabalhamos algumas dessas parábolas do reino. Por exemplo, parábola do semeador, do joio e do trigo. E a gente vai ver isso nesses dois evangelistas de uma forma mais intensa. Elas são mais alegóricas. O que a gente quer dizer com alegóricas? Vamos conversar um pouquinho sobre alegoria daqui a pouco? Mas a gente vê, por exemplo, na parábola do semeador, o próprio Jesus dizendo assim, olha, a semente significa isso, o semeador é esse, o campo na parábola do joio é o mundo. Então ele vai alegorizando e mostrando que, olha, isso significa isso, isso corresponde a isso. Essa é a prática, é a dinâmica da alegoria. A gente também tem as parábolas de discipulado. São parábolas mais comuns em Lucas. Elas são mais simples, mais diretas. No primeiro contato com a parábola, você já consegue identificar o que é que significa. E não precisa dessa explicação de Jesus, porque elas são mais diretas. Mas ainda tem um terceiro tipo, que são as parábolas da última semana de Jesus. Quando Jesus parte para Jerusalém e já vai para a reta final para ele fechar o ministério dele com a crucificação e depois com a ressurreição. E essas parábolas da última semana têm um alto grau de confrontação. Por exemplo, já citei a parábola da vinha. Está lá em Mateus 21, 33, onde Jesus conta, pega uma parábola do Antigo Testamento, conta ela para os, especialmente para os fariseus, para as autoridades, para os escribas, para os doutores da lei. E ao contar essas parábolas da última semana aos fariseus, aos doutores da lei, ele mostra muito bem que ele está colocando esses religiosos na pior posição possível da parábola, em confronto direto com a figura divina dentro da parábola. Isso enfurece mais ainda os fariseus e vai chegando ao ponto máximo da crucificação de Jesus. As anteriores, essas do reino e do discipulado, elas são mais didáticas, são mais ilustrativas. Essas não, elas são mais diretas, com personagens mais diretos, com atribuições que vão trazer o confronto e Jesus vai provocar essa questão com os fariseus. Então, nós temos aí esses três tipos, estratégias, e vamos ver isso de forma mais detalhada agora. Uma outra forma da gente entender essa nomenclatura e essa tipificação, essa categorização das parábolas é dada por Craig Blomberg, é um autor muito rico na questão de escritos de Novo Testamento e ele tem alguns livros sobre parábolas muito bons e ele vai trabalhar um pouco diferente em termos de nomenclatura, mas você vai ver que a organização é bem parecida. Ele vai dizer que há três tipos, três tópicos tratados nas parábolas de Jesus. o reino, personagens e as parábolas controversas ou de controvérsias. O método das parábolas do reino é o método da alegoria e com um final mais claro. Quando chega no final da parábola, não é isso que Jesus está querendo dizer. Quando você tem as parábolas dos personagens, a clareza é um pouco menor, então é preciso entender um pouco melhor e ter uma análise mais cuidadosa para entender o que Jesus está querendo dizer. e o final geralmente é aberto. O que é um final aberto? Final aberto é quando Jesus convida o ouvinte a entrar na história sem dar a resolução final. O que o personagem decidiu, o que o personagem fez, o que o personagem falou ao final da história. Isso é um convite para o ouvinte entrar na história e ele decidir qual é o final. Ele decidir qual é a coisa mais importante a ser feita a partir daquele final aberto. E as controvérsias elas são explícitas. As pessoas que estão escutando sabem para quem Jesus está contando essas parábolas e o que ele está querendo dizer. Algumas delas são marteladas. Aquela fala abrupta, curta, precisa, e Jesus bate, como diz a turma, da medalhinha para cima em alguns dos seus adversários na questão do campo religioso. o momento onde Jesus conta essas parábolas é diferente também. A gente tem as parábolas do reino e as parábolas dos personagens sendo ditas mais na questão do início até a metade do caminho ali, ou a segunda parte do ministério de Jesus. Quando vai chegando para a parte final do ministério de Jesus, ele vai trabalhando, especialmente na última semana, essas controvérsias, essas parábolas mais de confrontação especialmente dos religiosos, dos fariseus. E a audiência dele tem a ver com as parábolas do reino. Ele vai trabalhar um pouco mais com os discípulos à parte, da multidão. As parábolas de personagens, ele vai trabalhar mais com as multidões e as parábolas controversas, mais na reta final, mais com seus oponentes, especialmente fariseus, os mestres da lei e por aí vai. Alguns exemplos, a gente tem parábolas do reino, semeador, servem compassivo, grão de mostarda, virgens, talentos, os personagens, ovelha perdida, moeda, dois filhos, viva persistente. Aqui, você tem, por exemplo, ovelha, moeda, tratado como personagem, ou seja, tem personagem também. Você tem a ovelha que é um personagem, você tem o dono da ovelha, que sai atrás da ovelha, que é outro personagem. Então, eles se portam como personagens, mesmo sendo animal, mesmo sendo uma moeda inanimada, a moeda se porta dentro da parábola como um personagem. E as controversas, por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano, os trabalhadores da vinha, todas essas parábolas, elas vão provocar nos discípulos, provocar, especialmente nos religiosos, nos fariseus, um sentimento mais forte ainda em relação a Jesus, que vai trazer ele até o embate final, que vai fechar na cruz e na ressurreição. Nós mencionamos aqui a questão das alegorias, e alegoria é uma coisa muito presente nas parábolas. Jesus usou as alegorias de uma forma especial, é um recurso muito usado na contação de história, na comunicação, e não há pecado na alegoria. Muitas vezes as pessoas quase que demonizam a questão da alegoria, que não se pode alegorizar na pregação, mas Jesus usa de alegorias em suas parábolas intensamente. Então, a gente não pode ter medo da alegoria. A gente tem que ter cuidado com a alegoria na hora de trabalhá-la. A questão é, na verdade, até onde a gente pode alegorizar? Até onde nós podemos ir na interpretação das alegorias de Jesus? Até onde a gente pode ir? Nos personagens, a gente entender e aplicar esses personagens. Então, isso tudo, a gente vai ter que aplicar isso de alguma forma. A questão é, até onde a gente pode ir? E é nessa linha que não se pode cruzar, que a gente faz o possível para não cruzar, que reside aí a boa interpretação da má interpretação. Então, só para dar um exemplo, a parábola do banquete, quando Jesus diz que o homem foi dar um banquete e chamou um monte de gente, chamou um monte de convidados e o pessoal foi dando desculpa, 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 cada desculpa esfarrapada e aí ele manda os seus empregados chamar o pessoal na rua, nas estradas e chama todo mundo para dentro porque ele vai nessa festa e quem foi convidado vai ficar de fora. A gente, ao analisar ali, Jesus, ele não explicou com detalhes aquela parábola, não disse, olha, o dono do banquete é isso, os convidados são aquilo outro, o pessoal da rua é aquilo outro, ele não explica isso, mas nós podemos tirar de uma boa interpretação que dentro do contexto da parábola, e isso é muito importante, dentro do contexto que Jesus está dizendo e essa é uma das parábolas controversas, essa é uma das parábolas de confrontação com os fariseus, a gente vê nitidamente que o dono do banquete é Jesus, então é Jesus ou a figura divina, Deus está chamando as pessoas para esse banquete, Deus está convidando Israel para esse banquete, e aí a gente vê Jesus mostrando como que Israel está abrindo mão da presença do Messias, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, é disso que essa parábola está dizendo, então não tem como a gente fugir da alegorização que Jesus está fazendo, a questão é eu conseguir entender e interpretar bem o que essa alegoria está querendo dizer, porque a gente pode cair em uma grande armadilha, outro exemplo, a parábola do bom samaritano, então vocês lembram lá que o bom samaritano ele pega o judeu lá que estava caído na estrada, vai e leva ele em uma estalagem em cima do seu próprio cavalo, e deixa ele lá na estalagem e paga o dono da estalagem duas moedas, essas duas moedas pagas, tem gente que já pregou em cima dessa parábola dizendo o seguinte, que essas duas moedas pagas pelo bom samaritano, que é Jesus Cristo, e fala assim, quando eu voltar eu pago o resto, então eles dizem o seguinte, o bom samaritano é Jesus Cristo, e essas duas moedas significam que Jesus vai voltar em dois mil anos, essa interpretação já ficou meio para trás, mas especialmente no final do século passado isso aí surgiu, porque dois mil anos, ele paga dois denários, o denário era uma moeda que era a paga de um assalariado de um trabalho de um dia, ou seja, um denário, salário de um dia, ele pagou dois denários, isso quer dizer que essa paga significava dois dias, e o que é que Pedro disse? Que para o senhor um dia é igual a mil anos, duas moedas, dois dias, dois mil anos, o samaritano iria voltar depois desse período para pagar o resto, ou seja, daqui a dois mil anos Jesus vai voltar, o ano dois mil é o ano do retorno de Jesus. Então, para você ver como é que essa linha a gente tem que tomar cuidado, isso foi pregado, isso foi ensinado por alguns, é claro, muita gente criticou, mas, se a gente não tomar cuidado na interpretação das alegorias, a gente cria alegorias que o senhor Jesus não queria fazer de jeito nenhum, e aí é que a gente peca na interpretação da palavra. Como a gente pode entender, então, as lições que as parábolas nos trazem? Então, algumas figuras, a gente consegue identificar e ver um padrão na forma como Jesus vai trabalhar essas figuras. Por exemplo, geralmente, o número de personagens na parábola indica o número de lições que a gente pode tirar. Jesus quer trabalhar com cada personagem uma lição ou um foco diferente nas lições que ele está querendo trazer. Um exemplo, a parábola do filho pródigo, que não é uma parábola sobre o filho pródigo. Alguns até dizem que é a parábola do pai misericordioso, porque, na verdade, ela fala muito mais do pai do que dos filhos. Mas, quando Jesus traz três personagens, o pai, o filho mais novo e o filho mais velho, Jesus está querendo ensinar através dos três personagens. Muitas vezes, enfatiza-se demais a questão do filho pródigo em detrimento do pai e em detrimento do filho mais velho. Mas, Jesus está trabalhando os três personagens aí. E, quando você lê essa parábola, atenha-se no comportamento de cada um dos três. Você vai ver lições preciosas em relação a isso. Quando Jesus trabalha a ideia de um mestre, de um rei, de um soberano, de um dono de alguma coisa, o dono da vinha, o dono do banquete, geralmente, é uma figura ligada a Deus. O Deus pai, o filho, de alguma forma, Jesus está querendo trabalhar com esse personagem a figura divina. Ainda que a gente não possa fazer uma correlação direta em todas as características 100%, como o do juiz incompassivo, por exemplo. É uma figura divina, mas Deus não tem nada de incompassivo. Então, Jesus está usando um contraste para usar nessa parábola mostrar o caráter de Deus. Não como incompassivo, mas exatamente o contrário. quando tem figuras, por exemplo, de duas pessoas, um fiel e um infiel, aqui ele está querendo mostrar a questão do discipulado. O fiel é a figura desse seguidor de Jesus, é a pessoa que vive os valores do reino. E o infiel é o incrédulo, é o que está afastado, é o de coração duro. Então, a figura do, a parábola do publicano e do fariseu, os dois orando. Então, você tem, e ali há uma distorção completa da noção do que é justo para as pessoas. Na verdade, as pessoas tinham a visão distorcida. Quando ele coloca o publicano como indo para a casa justificado e o fariseu indo para a casa sem justificação, ele está mostrando assim, olha, vocês são religiosos, mas vocês estão longe de Deus. Então, através desses personagens, Jesus vai trabalhar lições riquíssimas. Bom, e agora nós vamos entrar um pouquinho numa questão um pouco mais prática e olhar um pouco para uma parábola e vamos um pouco para Lucas. A gente vem caminhando em Mateus, mas eu queria que a gente passasse um pouquinho em Lucas, porque Lucas, a gente vê Jesus envolvendo as pessoas nessas parábolas, personagens, e vai mostrar a questão do discipulado. Ele vai mostrar para os seus discípulos, vai mostrar para as multidões o que é seguir o Senhor Jesus. E essa narrativa dele é uma narrativa longa, ele vai pegar aí de 9,52, ele começa uma viagem, ele começa uma jornada, e vai até o capítulo 19, verso 27, e nessa jornada, ele vai intercalando os fatos, uma cura, um ensino, uma confrontação, alguma coisa assim, um milagre, intercalando com parábolas. Então, esse período, ele é recheado de parábolas, e algumas dessas parábolas, as parábolas mais conhecidas, como a do filho pródigo, por exemplo, Lucas 15, é praticamente o capítulo inteiro só de parábolas, então, parábolas muito conhecidas, e elas são intercaladas nesse período todo, e é muito legal depois você olhar com calma. E no capítulo 11, Jesus vai trabalhar a questão da oração. Na verdade, o livro de Lucas, e depois Atos também, a gente vai ver como que Lucas enfatiza a questão da vida de oração de Jesus. E é nesse trecho que eu quero trabalhar uma parábola aqui agora, para a gente ver um pouco como a interpretação, às vezes, pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar a entender o verdadeiro significado dessa parábola. E essa parábola que nós vamos trabalhar é especialmente uma parábola que muitos comentaristas vão trabalhar de uma forma errada por causa de um termo que é traduzido também de forma errada. Mas vários comentaristas já corrigiram esse, vamos dizer assim, erro histórico nessa interpretação, que não muda assim, da água para o vinho, mas nos enriquece muito mais, no meu entender, essa parábola. Nesse trecho de capítulo 11, versos de 1 a 13, Jesus está ensinando seus discípulos a orar. Os próprios discípulos pedem, o Senhor ensina-nos a orar como João Batista ensinou seus discípulos a orar. E no verso de 1 a 4, Jesus vai apresentar uma forma reduzida da nossa famosa oração do Pai Nosso. Nossa, porque ele nos deu, porque é o próprio Senhor Jesus que ensinou. e ele vai trazer de uma forma mais resumida, com menos elementos do que Mateus traz. Os versos 5 a 8 é a famosa parábola do amigo inoportuno. E é essa parábola que nós vamos trabalhar. E nos versos 9 a 13, palavras, perdão, de encorajamento. E essas parábolas de encorajamento, conforme a interpretação dessa parábola do amigo inoportuno, a gente vai entender de uma forma mais completa ou menos completa, se a gente entende bem a parábola do amigo inoportuno, que a gente vai perceber que esse inoportuno precisa ser mexido um pouquinho. Mas vamos lá. Bom, vamos então para o texto da parábola do amigo inoportuno. Lembrando de uma coisa, nós estamos numa sequência logo após o ensino do Pai Nosso. Então, Jesus ensina os discípulos a orarem a Deus como Pai. E agora é sobre esse Pai que Deus, que Jesus está falando, explicitando a pessoa de Deus e o texto diz assim, Lucas 11, a partir do verso 5. Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empreste três pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixa-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Bom, vamos então agora entender essa parábola. É uma parábola recheada de questões culturais e nós aí com dois mil anos de diferença em outro país e com cultura completamente diferente daquela época, nós passamos direto em algumas questões culturais que são muito importantes. Em primeiro lugar, um viajante chega à meia-noite. não é um horário normal de um viajante chegar, mas a pessoa chegou e por causa disso pegou aquele amigo dele desprevenido. Agora, é importante a gente ressaltar uma coisa, a hospitalidade era uma coisa muito, mas muito, mas muito importante. Era um valor cultural. E a hospitalidade é o seguinte, se uma pessoa chegasse, a hora que chegasse não ficava do lado de fora de jeito nenhum e é necessário oferecer uma comida e quem é recebido precisa comer dessa comida. O pessoal era meio mineiro naquela época. Então, o mineiro é um pouco assim, você vai na casa de um mineiro, vai passar um café para você, vai arrumar um pãozinho de queijo, vai fazer alguma coisa para você comer e por favor não rejeite. Se você é mineiro, você sabe como é que é. Se você não é mineiro, for na casa do mineiro, não rejeite. Tome do café. Se você não não possa tomar, coma do pão de queijo, coma do que te oferecer, a não ser que você não possa de jeito nenhum. Porque isso aí é questão de educação para o mineiro. Se você rejeita, você é um péssimo hóspede. e naquela cultura era muito maior do que isso. Não existia geladeira, não tinha iFood para pedir no celular, não, peraí, vamos pedir uma pizza aqui, porque eu não tenho nada aqui agora, rapidinho a pizza chega. Não existe isso naquela época. O que que acontecia? As pessoas iam pedir ajuda, pedir ajuda para o vizinho, pedir ajuda para um amigo. E isso, ainda que fosse tarde da noite. e essa questão da hospitalidade, ela precisava ser transferida. Ela não era uma hospitalidade só da pessoa que está recebendo. Ela é uma hospitalidade da aldeia. Então, se uma pessoa não fosse bem recebida por outra e fosse embora com fome daquela aldeia e fosse buscar outro lugar para ficar, toda a aldeia seria envergonhada. Isso aí nos leva para o próximo ponto. as desculpas daquele amigo ou a porta já está fechada. As portas durante o dia ficavam plenamente abertas e por causa de ladrões, por causa de às vezes até animais, dependendo do tamanho do vilarejo, fechava-se a porta com tranca. Então, tudo bem, a porta já está fechada, já está trancada. Meus filhos já estão deitados aqui comigo. Por quê? Não eram vários quartos. Muitas vezes as pessoas dormiam num cômodo só, todo mundo. Então, levantar, acender uma lamparina, buscar um pão, está todo mundo dormindo, vai mexer, vai fazer barulho, vai acordar a turma. Só que, para a cultura da época, não fazer isso seria uma vergonha. Se o João sair da casa dele, passa na casa do José e pede pão, porque ele está recebendo um hóspede, e José não dá a ele pão, ele vai para a casa de um terceiro, ele vai na casa da Maria, ele vai na casa do Jonas. e o Jonas, se ficar sabendo que o José não deu pão, que ele bateu na porta de José, e o José não quis dar a ele pão, vai ser uma vergonha. Ele vai levar o caso lá para os anciãos, falar assim, olha, o João nos envergonhou, e eu tive que socorrer lá o José, porque ele não quis dar o pão. Eu acho que eu já estou até meio que trocando os nomes aqui, mas você entendeu. então a vergonha não seria só da casa de quem não tinha comida, de quem não ofereceu ajuda, e por fim também a questão ia para toda a aldeia, e isso está na questão cultural do que a gente chama da cultura da honra. Nós não temos isso de uma forma forte no Brasil, a não ser em certas regiões, por exemplo, Sertão, a gente escuta às vezes algumas histórias do sertão nordestino de lavar a honra interior, algumas cidades pequenas de interior, zona rural, de lavar a honra porque uma pessoa pecou contra a família, agrediu a família daquela pessoa, ele vai lá e mata o outro, esse tipo de coisa, é a chamada cultura da honra. Se você for desonrado, é a pior coisa que pode aparecer, pode acontecer. E se você é desonrado, ou se você causa desonra para a sua família, você causa desonra para toda a aldeia, para todo o vilarejo. Você tem que prestar contas para o vilarejo, não é cada um que cuida da sua vida. Então, quando Jesus está contando essa parábola, ele está criando um ambiente dramático, porque à medida que ele mostra que aquele amigo está pedindo pão, e aquele amigo dele começa a dar desculpas esfarrapadas, não, a porta está fechada já, nós já estamos deitados. Olha, por mais que fosse incômodo, ele precisava levantar. E essa é a chave da interpretação. Por quê? O texto, vários textos, eles vão traduzir dessa forma, ele o fará por causa do incômodo. essa palavra incômodo, ela, vários teólogos vão dizer que ela está mal traduzida. Por quê? Essa palavra no grego, ela só acontece no Novo Testamento neste ponto. Não acontece em mais nenhum lugar em todo o Novo Testamento. Você só vai ver essa palavra no grego clássico, nos escritos clássicos de grego. por causa disso, as pessoas quando foram traduzir, com o tempo, foram dando preferência a um certo significado que não é o significado principal dessa palavra. Ela pode sim significar um empenho, aquela, não, a pessoa foi, chamou, 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 até que o outro falou assim, eu, não, eu vou lá dar esse pão. Mas, tudo indica pelo contexto e pela forma como Jesus está dizendo que não é essa a melhor tradução. Aqui não é por causa do incômodo. Aqui é, na verdade, a outra possibilidade de tradução que, na verdade, é a forma mais comum de tradução dessa palavra no grego clássico, que é por causa da vergonha. Porque, é pela forma dele produzir vergonha para os outros. E, no caso, ele produzir vergonha não é a pessoa que está pedindo pão. é a pessoa que está negando pão. Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, se ele não quiser te dar o pão porque ele é seu amigo, ele vai te dar porque ele não quer que o nome dele seja envergonhado e que ele não quer que o nome dele, da aldeia, seja envergonhada. Ele vai honrar o nome dele e te dar pão. e essa é a chave melhor para entender esse versículo. Muitas vezes, essa parábola, muitas vezes, por muito tempo, buscou-se a interpretação lá da viúva persistente, que sim, com o juiz iníquo, ela vai batendo, batendo, até que o juiz fala assim, ah, essa mulher está me enchendo a paciência, eu vou julgar a causa dela. Importou-se um pouco dessa ideia, daquela parábola, para dentro dessa parábola, na interpretação dessa ele o fará por causa do incômodo. A tradução correta seria ele o fará para que não haja vergonha nem na família dele, nem na aldeia. E esse é o termo que seria o termo, é até difícil de traduzir com uma palavra só para o português, mas essa que é a ideia. Então, o que essa parábola está querendo mostrar? Essa parábola está enfatizando o caráter de Deus. Jesus está dizendo assim, olha só, ele acabou de ensinar o Pai Nosso, e agora ele está dizendo assim, olha, peçam, sabe por quê? Porque se vocês acham que Deus não está nem aí para o pedido de vocês, saibam que ele está, que ele vai, ainda que honrar o seu próprio caráter, o seu próprio nome responder nessa oração, ele não vai, um ser humano, e aí Jesus vai trabalhar contrastes, ele vai falar assim, olha, um ser humano, ele honraria e daria pão para o seu amigo só para honrar o seu nome, mas o Senhor, ele, nunca vai desonrar o nome dele, e aí Jesus faz um contraste e mostra para os seus discípulos o seguinte, vocês podem pedir, porque Deus é o Pai de vocês, e ele não vai ficar arrumando desculpas esfarrapadas para não atender vocês, ele vai atender rápido, porque é isso que ele quer, e a segunda parte, e aí a parte final, logo depois dessa parábola, quando a gente lê, e nós vamos lê-la agora, a gente vai entender como que Jesus fecha isso de uma forma fantástica, e é essa a forma da gente entender essa parábola. Bom, agora para fechar, a gente precisa olhar esse trecho de 9 a 13, porque ele vai encaixar perfeitamente com essa interpretação, e agora nós vamos entender o que Jesus está querendo dizer de uma forma completa com todo esse texto, diz assim a partir do verso 9, por isso digo a vocês, peçam e lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará ao Espírito Santo ao que lhe pedirem. Olha, esse texto faz muita diferença a forma como você leu a parábola se você vai tentar interpretar esse texto. Por quê? Se você lê a parábola como sendo o amigo inoportuno, aquela pessoa que bateu, 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 bateu na porta até o cara abrir, nós vamos ler esse texto da seguinte forma, peçam a Deus, peçam, 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 peçam que vocês vão ser atendidos. Busquem, 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 busquem que vocês vão ser atendidos. Batam na porta, batam na porta, acordem Deus, porque Ele está dormindo, está descansando, está longe, acordem Ele, peçam muito, porque vocês terão a porta aberta. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está fazendo uma parábola de contraste. O que Ele está querendo mostrar? Na parábola, aquela pessoa precisava dar o pão para o seu amigo, só que Ele não queria dar o pão. E aí o contraste é o seguinte, Ele vai dar o pão ainda que seja para não ficar envergonhado, ainda que seja para não ter o nome desonrado. E agora Ele está falando de Deus. Ele está dizendo assim, Deus é diferente. Peça que você vai receber. Busque, que você vai achar. Bata na porta que a porta vai ser aberta, você não precisa insistir, porque do outro lado não está ninguém sonolento, preguiçoso. Do outro lado está Deus. E Deus te ama. Por isso que Ele diz assim, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra. A quem bate, a porta será aberta. Ele não está falando de insistência, de ser inoportuno com Deus. de ficar martelando para Deus escutar. Ele está falando de um Deus gracioso que quer abençoar. E agora Ele dá o contraste maior. Ele diz assim, quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Quem daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Ora, se vocês que são maus, olha só o que Ele está dizendo, se vocês que são maus, até colocar aqui em vermelho, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, por que Ele está falando de vocês são maus? Ele está comparando com a parábola. A parábola, o cara estava fazendo a maior vergonha de não ajudar o outro com o pão, mas ele acaba ajudando. Até as pessoas que estão escutando Jesus contar a parábola estão assustadas. Eu não estou acreditando que esse cara está dando essas desculpas esfarrapadas. Jesus está mostrando isso. Olha, isso é o ser humano, mas Deus não é assim. Vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celeste dará o quê? O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Não tem coisa melhor para ser dada. Você pode pensar em qualquer presente, qualquer bênção que Deus pode te dar. o Espírito Santo sempre será mais do que qualquer bênção. O que Jesus está dizendo? Ele vai dar o mais precioso que você pode imaginar. Muito mais do que você pode até imaginar. O Espírito Santo a todos o que lhe pedirem, porque Ele é o Pai Celeste. Você não está falando com um amigo preguiçoso. Você está falando com o Pai Celeste que te ama. E assim Ele fecha esse bloco usando essa figura e essa figura vai ao dizer o Pai Celeste o que Ele está fazendo? Conectando com o início da conversa. Qual que é o início da conversa? Nos ensina Jesus a orar. E Ele ensinou dizendo vocês vão orar sim. Como é que eu começo a oração? Pai. Pai Nosso. Meu Pai. E agora Ele fecha o bloco dizendo assim esse Pai é o Pai que está pronto para atender as suas orações. Pode bater na porta que ela vai se abrir. É disso que a parábola está dizendo. Rico, não é não? Então, se a gente olha como amigo inoportuno a gente perde essa riqueza da graça de Deus que está muito mais interessada em nos abençoar do que nós muitas vezes em buscá-lo. Que Deus possa derramar isso sobre o nosso coração mais e mais. Pronto. Fechamos a nossa parte de parábolas nessas duas aulas. Se você não assistiu a primeira aula vá lá, assista. Se você não assistiu outras aulas vá lá nas outras aulas e assista cada uma delas. Tem sido muito precioso. Espero que você esteja aproveitando bastante. E domingo que vem continuamos. O período não acabou. O tema não acabou. Nós temos mais algumas aulas para fecharmos nessa nossa jornada de Jesus o homem que mudou a história da humanidade. Que Jesus te abençoe ricamente e vamos seguindo juntos aí. Que bom que você acompanhou conosco mais uma aula. Estamos já caminhando para a reta final. Faltam poucas aulas para a gente fechar esse tema e vamos também abrir novos temas para a nossa caminhada na escola bíblica. Então, não se esqueça lá de deixar o seu comentário, curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas, comente alguma coisa que marcou, que chamou a atenção sua, mas também coloque alguma dúvida, alguma questão, que assim nós aprendemos uns com os outros também. Ok? Uma ótima semana para você. Jesus te abençoe e que sua vida enriqueça também a vida de outras pessoas à medida que você compartilha o amor de Cristo. Um grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.